Música Encerrando agora o abraço do parque, do terreiro da ESO, com uma expectativa muito grande de conseguirmos aqui o parque municipal da Moca. É uma necessidade muito grande, é uma ansiedade da população da Moca. Nós temos aqui um índice de UES literatura muito grande, temos 1% de verde. Não é possível, nós temos que melhorar a qualidade de vida, a saúde da população da Moca. Então gente, olha, nós estamos fazendo um apeiro ao prefeito que faça um acordo com o terreno, com o dono do terreno, para que nós tenhamos um terreno total, né, total, e para que eles tenham uma outra área de potencial construtivo. É isso que nós queremos, porque eles irão se beneficiar com outra área como o parque Augusta. É isso que nós queremos aqui, com todo esse envolvimento, com os organizadores do movimento, com a Associação Comercial também, com a Fora da Vila Prudente, o Nilton Osadra. E mais importante do que isso é a população presente aqui hoje, mais de mil pessoas batalhando por esse parque. Música 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 Música